Aspirina 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 Luvas Guante Tesoura Fórbici Tesoura Fórbici Cartela de comprimidos Compressa Cartela de comprimidos Compressa Antibiótico 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 Pranceta Appunti Pranceta Apunti Kit de primeiros socorros Kit de primeiros socorros Kit de primeiros socorros Kit de primeiros socorros Estetoscópio 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 Craschá Tesserino Craschá Tesserino Microscópio 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 Pílulas 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 Pílule Pílulas Pílule Pílule Papel igienico Carta igienica Carta igienica Lápis Matita Lápis Matita Matita Raio-X 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 Agulha Seringa Seringa Agulha Seringa Asparadrapo Naastro Asparadrapo Maastro Naastro Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Cadeira de rodas. Bolsa intravenosa. Sacca de sangue. Bolsa intravenosa. Sacca de sangue. Bisturi. 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 Ampola. Fiala. Ampola. Fiala. Termômetro. 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 Martello di reflexo. Martelletto per i riflessi. Martello di reflexo. Martelletto per i riflessi. Oculus. Occhiali. Oculus. Occhiali. Muletas. Stampelle. Muletas. Stampelle. Curativo. Cirotto. Cirotto. Curativo. Cirotto. Contagotas. Gocci per gli occhi. Contagotas. Gocci per gli occhi. Pinsa. Pinzetta. Pinza. Pinzetta. 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 's. Pinzetta. 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 Kocci per gli occhi. Pinzetta. Occh. Pinzetta.